Ai, tô dolorida. Tô dolorida. Ai. Você acha que eu deveria jogar o coco ralado, vencido? Você deveria... Não, peraí, não, não, peraí. Você acha que eu deveria jogar ou não? Venceu. Eu acho que eu tava vencido. Vocês são robos, vocês são robos. Ovó. Vocês são do tempo todos maluco. Porque agora qualquer coisinha... Ovó. Joga no lixo. Ó. Porque a coisinha joga no lixo. Eu vou te falar um negócio. Mas isso é vencido um dia, Madalena. Não, não é. Tinha vencido meses já, vó. Não, vó. Tenho certeza que você é vencido um pouco. E ela é perfeita. Não tinha nada. Ela não tinha nada. Eu sei. Não, ó. Eu posso falar pra mim? Por mim? Eu, Caio? Na hora que eu olhei... Deixa eu pegar o... Na hora que eu olhei... Ah, tava cheio de bigadinho. Não, tava normal. Eu falei, meu, não tá estragado. Eu falei. Mas a validade falava. A validade já... Mas a validade mesmo você jogou. Fazia quase três meses, vó. Mas não estraga, filho. Eu falei assim... Não dá, né? Essas coisas não estragam. Tudo bem, mas... Estão bem tampadinho. Estraga se não fosse que ficou aberto. Não se for só deixar um pacote de coco aí... Aperto. Nem que não tá vencido. E entrando o ar assim... Ele vai estragar. Ele vai estragar. Não, tudo bem, vó. Mas eu acho que... Se fizer mal pra vó... Eu entendo. Eu entendo vocês. Eu entendo. Só que não faz mais isso, não. Quando você for jogar alguma coisa... Fala, ó, vó. Eu vou jogar isso que tá vencido. Aí a vó sabe que não tem. Pronto. Sabe que não tem. Sabe que não tem. Ai. Mas se eu falo pra você que tá vencido... A última vez você foi lá no lixo, pegou e comeu. Que lindo. Você lembra? Você tava aqui? Foi com as frutinhas cristalizadas. Ela pegou do lixo e comeu. E tava até embolorado o trem, sabe? Então eu fiquei... Eu fiquei muito triste que isso aconteceu. Eu falei, não. Eu não posso avisar mais, né? Eu tenho que fazer... Eu tenho que... Ó. Aquela frutinha ainda... Ela estraga mais rápido. Eu tenho que te dizer uma coisa. Deixa eu ver, amor. Ó. Eu estou aqui... Pra te guiar pras coisas boas, entendeu? Eu tenho que te ajudar pras coisas boas. Te auxiliar pras coisas boas. Ih, vô. Eu não cresci, Rosalina. Certeza que foi a culpa do coco que o Caio jogou fora. Tem nada a ver com o coco. Ó. Mas eu não posso deixar que... Eu não posso deixar que coisas... Estragadas, vencidas, façam mal pra você. Então... Para de fuçar as minhas coisas. Que você ganha mais. Não, vó. Eu vou ter que cuidar. E quando precisa comprar, a gente compra. Tá bom? Só que eu não estou podendo comprar.